Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é 5 coisas que eu faria para eliminar até 20 quilos ainda esse ano, mesmo depois dos 40. Você ainda pode emagrecer e ter muito resultado em 3 meses aqui, você pode eliminar 10, 15, até 20 quilos, mas siga essas dicas que eu te darei hoje. Em quinto lugar, troque a dieta restritiva por uma alimentação sustentável. Não faça dieta. Uma dieta restritiva você vai aguentar por 30, 50 dias no máximo. Depois disso, você não vai aguentar, vai se sentir fraco, tonto, dor de cabeça, falta de energia, preguiça e vai chutar o pé e vai voltar a comer tudo que comia e vai voltar a engordar tudo de volta. Você precisa de uma alimentação sustentável, uma alimentação saudável e alimentos que você gosta. E na combinação desses dois, você consegue emagrecer e manter o peso perdido. Mas com alguns segredos que eu vou te contar aqui ainda nesse vídeo, você vai potencializar para poder acelerar esse processo. Quarto lugar, no lugar de tomar remédio, chá, suplemento termogênico, aumenta sua ingestão de água. Tome água. Se você tem aí 90, 120 quilos, toma 3, 4, mais de 3, 4 litros de água por dia. Isso vai fazer muita diferença no seu emagrecimento. Água acelera o metabolismo. Água aumenta o gasto calórico. Água aumenta a queima de gordura. Água faz a manutenção dos seus músculos. Tome água. Água diminui o seu inchaço, maior diurético natural, maior termogênico natural que existe. Beba água. Então subestime o poder da água. Em terceiro lugar, no lugar de procurar o método milagroso, durma no mínimo 7 horas de sono por noite. Quando você dorme, você regula importantes hormônios que diminuem a tua fome, aumentam a tua saciedade, diminuem o seu estresse, acelera o teu metabolismo, aumenta a produção de GH, aumenta a produção de testosterona. Bomba hormonal natural. Você dorme bem. Em segundo lugar, para de ficar contando calorias, para de ficar fazendo horas de exercício e foca no boom hormonal 100% natural. Isso mesmo. Exercícios de 12 a 20 minutos que aceleram o teu metabolismo, aumenta a produção de hormônios, vai te fazer queimar gordura da barriga, acelerar o metabolismo e manter os seus músculos. E top 1, em primeiro lugar, foco total em acelerar o seu metabolismo. A estratégia está, depois dos 40 anos, você tem o metabolismo acelerado e queimador. É isso que vai te fazer perder mais do que 5 quilinhos, 10, 15, 20 quilos em apenas 3 meses. Lembrando, quer aprender mais como fazer isso? Me segue no Instagram, me chama lá, pergunta, para que eu possa trazer aqui como tema para você. Combinado? Um abração e até a próxima. E até a próxima.